Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá tudo palmeado, são vários mais alotados, tá sempre pegando fogo, DJ Gabi, seu elenco fabuloso, bonito DJ Gabi, tá tudo bonitonado, deixando o fim, tá tudo palmeado, são vários mais alotados, tá sempre pegando fogo, DJ Gabi, seu elenco fabuloso. Não, 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 não O baile pega fogo, o baile pega fogo É o DJ Capit, olha ele aqui de novo O baile pega fogo, o baile pega fogo É o DJ Capit, olha ele aqui de novo O DJ Capit, olha ele aqui de novo O DJ Capit, olha ele aqui de novo Geral na palma da mão, Geral na palma da mão Sempre já fazendo o tempo, só pode fazer com o vivo A montagem do que é ferro Faz vontade e diga que tá O DJ Capit, olha ele aqui de novo O DJ Capit, olha ele aqui de novo Não quero confiar, não quero confiar Seu zoninho que o fim, eles são leitos, eles são leitos, eles são leitos, Marques Não quero confiar, não quero confiar E o ator, que me amam E o ator, que me amam Bote no quadro, seu lado, com o agarro de cabeça pra baixo E o ator, que me amam E o ator, que me amam Chama a Chama a Desce, desce, desce na Desce, desce Vamos à senhora what the hell Fica-se perto do alto, fica-se perto do alto e cai aqui no espaguete Lega por a luta A minha samba liga